Fala pessoal, tudo certo, tudo bem com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, e hoje estamos aí no jogo Motortown. Dando continuidade então, vídeo passado a gente pintou o nosso carro aí, fez a nossa pintura de polícia aí com o nosso carro transformado, terminou de mexer na parte de suspensão dele, então agora ele realmente tá 100% pronto, tá? Tá com rodas de drift, não tá com rodas normal, tá pra drift, beleza? Mas é o seguinte, a vida continua, né? Nós já batemos a nossa meta de conseguir o nosso primeiro carro, né? E customizar ele. O primeiro veículo meu do jogo foi essa caminhoneta aqui, que eu tunei ela, depois veio... Opa, não. Depois da caminhoneta veio o nosso caminhão, né? Também tá customizado, depois veio a Kombi e por último o nosso carro. Mas como eu disse pra vocês, a saga continua. O que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar com o caminhão caçamba, né? Que no último vídeo eu trabalhei com ele e gostei muito, não por ele dar um lucro muito alto, mas pela velocidade dele ser alta, né? Já com ele normal. Caramba, ele carregado com três caixas pesadas pra caramba, ele chegou a 90km por hora, né? Sendo que esse aqui, ele demora muito tempo, ele é muito eficiente realmente, tá? O caminhão é eficiente, o lucro dele é muito alto, tem aí, tu consegue tirar 6.500, entre 6.200 nas entregas, só que tu demora uns 10 minutos pra fazer isso, enquanto com um outro, tu vai fazer entregas lá de 1.600, 1.700, tu faz, nesse tempo tu fazer umas quatro entregas, né? Então assim, é um pouco abaixo, é um pouco abaixo, mas o caminhão é muito bom. E eu, sinceramente, eu gostei de dirigir ele, porque foi a primeira vez que eu dirigi aquele caminhão, né? Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Primeira coisa, nós vamos pegar o nosso carro aqui e vamos trabalhar um pouco com esse caminhão de novo fazer uma grana, que depois nós vamos da concessionária comprar ele. Ai, fala sério, eu detesto trânsito. E no trânsito eu não fico. Olha os pipocos do cano. Ai, eu não acredito. Já fiz porcaria no início, que legal. Detonei com o radiador do meu carro. Genial. Dá uma coisa. Ó, ó. Já posso ter dado com o radiador, mas ainda faz drift. Ó, também com as rodas, com tudo preparado para drift, né? Não tem como não fazer. Mas eu ainda acho que a nossa caminhoneta é um pouco mais divertida de fazer drift. Beleza. Bom, tá marcado no mapa, tá? Nós vamos perto da nossa outra casa, né? A gente tem duas casas aqui, ó. Essa aqui já é minha segunda. E lá... Ixi, preciso abastecer. Caraca, não tinha visto. Puts, não vou chegar. Vou ter que ir lá na outra parte dessa cidade aqui. Ver se eu chego lá ainda por cima. Ai, polícia. Azar. Pai, não sei se eu vou chegar lá na cidade, hein? Para abastecer o carro. Agora lascou. Será que eu vou ficar no prego, hein? Pá, que vacilo. Eu não olhei o combustível antes de sair. Saí fritando pneu já. Pá, tá ali. Tá ali a cidade. Tá ali a cidade. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vou até embalar por causa de falta de combustível e eu consigo chegar no embalo. Cadê o posto? Acho que fica na minha esquerda o posto. Ah, tá lá. Não, pera. Direito. Tá ali. Aí. Bah, cheguei. Nossa senhora. Fiquei agora com receio de não conseguir chegar mesmo. Opa. Botão errado. Bomba de combustível, hein? Cheiro. Bah. Fiquei com medo de ficar no prego. Ah, aproveitar. Vou consertar também o meu radiador que eu estourei batendo no outro cara, né? É bom consertar, né? Vacilo lá. Reparar. Putz, e foi o motor junto ainda por cima. Ah, bacana, hein? Sabe eu mesmo fazer essas burratas. gira que a polícia vai conseguirka me pegar, né? Ah, não, não, não. Caraca, o trânsito tá contra mim, hoje! O jogo já começou complicado. Obrigado. Nada bom, pessoal. É, deu tudo errado. Cai na valeta. A marca de pneu que eu deixei aqui. Olha a burrada. Ah, não acredito. Ferrou legal. Vamos buscar nossa caminhoneta para guinchar, né? Taxi. Não rolou. Eita. Tá bom. Vamos lá buscar nossa caminhoneta. Aí, depois de uma jornada e tanto, nossa caminhoneta. Bora pegar ela. Deixei marcado no mapa onde está o nosso outro carro lá, né? Caraca, não acredito que eu fiz aquilo. E vamos lá guinchar o nosso carro, né? Puxar ele com... Com a caminhoneta. Eita, mãe. Não acredito que eu fiquei trancado lá. Estamos chegando aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Bom, a potência a gente tem. Cadê? Cadê o carro? Tá ali embaixo. Tá bom. Vamos virar o caminhoneto. Caraca, não acredito ainda nessa burrada que eu fiz. Freijinho de mão, né? Mantê-la ligada que o guincho fica mais forte. Descemos. Pegamos. E... Guinchado. Pegar o controle do guincho. Vamos ver se eu lembro como é que ativa, né? Acho que é aqui. É aqui? É. Eita! Mentira! Cara, não estou com o freio de mão puxado. E agora? E a caminhoneta está vindo. Tá, vamos patinar então, né? Ah, ele ferrou. Vamos ativar os dois juntos. Vamos ver, hein, cara? Caraca, putz. Olha o meu combustível. É tudo para dar errado, né? Libera um pouco do guincho aí. Ah, vou liberar um pouco do guincho e vou dar ele no bucho. Essa senhora, o carro está muito preso. E eu não tenho combustível para ficar perdendo muito tempo aqui, não. Ah, que beleza. É. Olha isso! Só não bate na minha caminhoneta. Olha aí a burrada feita. E agora? Olha aí, cara. Hum. E empurrando o cara. Sai daqui. Vamos tentar outra coisa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. É o outro empurrando ali, mas vai, vai. Ah! Completamente travado. Se ele derrubar para o lado, não vai também. Ah, meu carro. É, pessoal. A caminhoneta eu consegui tirar, mas caraca. Demorei. O outro eu ainda não consegui. Chegou no limite ali. Tá. Mentira que eu pressionei muito a caminhoneta aqui. E cortaram o cabo. A caminhoneta eu consegui, mas só vocês dando noção já é oito horas da noite. Caraca, eu demorei demais ali. Não foi fácil. Agora eu tenho que terminar de guinchar o meu carro. Que ele tá ali. E é outro que tá difícil. Que já escureceu. Eu passei muito tempo tentando tirar. Bah, não deu assim, ó. As coisas não deram muito certo não, hein. Era pra mim estar indo fazer uma coisa e acabei fazendo outra. Opa. Botão errado. Aí. Ah, mentira. Que tá tracionando minha caminhoneta. Não pode. Ah, e o busão é louco das ideias ainda por cima, né? Caraca, o carro não sai. Que sem noção o carro não vem. Ah, peraí que agora ele veio. Eu vou tomar um embalo. Vou dar uma sentada nessa corda. Ah, meu Deus. Ha, 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 ha. O que esses loucos tão fazendo? Ainda bem que a corda não tem física. Mas caramba. Tá aí, tirei o carro de onde eu queria. Ué, por que que... Ai, quase que eu caio de novo. Não, 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 não. Por que que o meu carro tá travado? Ué, por que o meu carro tá travado, não. Será que ele tá com o freio de mão puxado? Por isso que eu demorei. Não, 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 não. Que viagem, que viagem. Bom. É. Dá um pouquinho mais de corda. Opa. Deve ser o suficiente. Vamos cair daqui. Não. Tá fogo hoje. Queria levar meu carro pra casa, mas isso, né? Acho que assim vai ser complicado. Deixa eu ver se eu fazer ele andar mais junto comigo, não dá certo. Porque sai daí, caramba. Ele resolveu o que que é ir lá. Aí. E agora minha caminhoneta tá acabando a gasolina. Vai pra cá, tio. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Freia. Nossa senhora. Não deu nada certo. Parbaridade. Mas errado é possível. Que sofrido isso, hein? Bom, pessoal. Depois de muito sufoco e tentar levar o carro guinchado, né? É. Já vi que não é possível. Porque... Ele não segue a mesma linha do nosso. E o nosso guicho não é atrás ali. Enfim, não tem como prender, né? Mas eu tive uma ideia. Lá perto da nossa casa... Eu acho que tem um lugar... Que eu posso alugar um guincho. Eu vou pegar esse guincho. Eu vou pegar esse guincho. E vou levar meus carros no guincho. É isso que eu vou fazer. Não, era o intuito do vídeo, né? Mas... Fazer o quê? Corta o cabo aí. Vou deixar meus carros aqui. Deixar meus carros aqui não, né? Deixar o meu carro da polícia aqui. Deixa eu trocar de carro. Vou deixar ele estacionado aqui, ó. Ops. Dá uma leve encostadinha na minha aí. Tá. Aí o volantezinho para, né? Vamos desligar o farol. Não tem por que ficar com o farol ligado. Deixa eu pensar uma coisa. Na verdade, o intuito era... É, não. Eu acho que eu vou... É, eu vou ter que guinchar meu... Não, na verdade... Eu vou guinchar para ser a caminhoneta. Porque aí... Depois... Nós já vamos direto com o carro da polícia lá. É isso que a gente vai fazer. Aqui é a nossa casa. Tinha um lugar... Aqui, ó. Aqui a gente pode pegar um guincho. E a gente traz a nossa caminhoneta para a nossa casa. Eu acho que vai dar certo. Beleza. Chegamos aqui. Eu vou alugar esse guincho aqui para a gente. Vou deixar o nosso carro aqui por enquanto. Está bem estacionadinho aqui. E quero devolver a caminhoneta para a nossa casa, né? Mas eu não quero chamar ela direto. Ah, eu sei que é mais fácil. Mas eu quero fazer um jogo legal. 270 a cada 10 minutos. Tá, tudo bem. Vamos alugar. Talvez vai dar certo. Nunca tentei fazer isso. Caraca, muita coisa está acontecendo nesse vídeo. Não era para ter rolado nada disso. É simplesmente para eu ter pegado o meu carro, ido lá, pegado o caminhão caçando, fazendo algumas entregas para depois comprar o caminhão. Não, eu errei a curva, caí na rebanceira. Melhor, caí no morro. Porque lá era um morro, na real, né? Está louco. Dei no bucho para conseguir tirar com a caminhoneta. Estava difícil para caramba. Agora estou guinchando a caminhoneta. Provavelmente ela deve estar ligada. É isso. E agora mais essa. Que beleza. Caraca, esse vídeo prometeu, hein? Olha aí, não disse que ela estava ligada? Falei que ela estava ligada. É. Nem tudo sai como a gente quer. Não consegui engatar direto. Tá bom. Vai, é a moda antiga. Agora provavelmente ela vai passar de 60 por hora. E a primeira estava segurando o carro. Ih, frouxe frouxe vai passar. Coitado, minha caminhoneta sofreu. Tudo sofreu. Olha aí, passou frouxo de 60. Não. 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 Ai, ai. Tudo para dar errado. O apressado aqui, que é dirigir sempre correndo. Está com o carro guinchado. E aí jogou ele longe. Ai, ai. Tá bom. É, esse vídeo virou desastre puro. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Ha, ha, ha. E aí Seidir. E aí E aí